Eu estou recebendo aqui nos estúdios do TVC agora a dona Ingrid, a mãe do Antony, para fazer novamente esse desabafo e esse alerta que pediu, se sentiu ainda, nós ouvimos ela na reportagem, mas mesmo assim ainda quer falar sobre esse caso. Primeiro, para a gente começar a nossa conversa. Bom dia. Bom dia. O quadro clínico do Antony hoje, agora, como é que ele está? Graças a Deus, do que ele estava, devido ao susto, às pancadas e mordidas que foram muitas, 35 pontos, ele está reagindo à recuperação dele, está sendo bem, porém ele chegou a contrair as infecções da capivara, fez os exames e deu infecção. Aí ele continua internado, vai continuar internado até um certo tempo, está fazendo todo o medicamento, a equipe está sendo ótima, está tratando a gente super bem, está sendo bem, não tenho o que falar da equipe, são maravilhosos, meu filho está tendo o melhor atendimento que eu nunca tive na minha vida. Que bom. E ele está se recuperando. Dona Ingrid, a senhora volta aqui novamente, se expõe novamente para fazer um alerta, é isso? Sim, para fazer um alerta e também para falar um pouco, tipo, gente, eu sou tanto vítima como o Antony. Ele só tem apenas 4 anos, muitas pessoas falam, mas onde é que estavam os pais? Mas, porque foi a irresponsabilidade dos pais, independente se fosse ou não fosse, poderia ter acontecido com qualquer outra criança. Muitas pessoas falam assim, ah, mas se a mãe deixou ele tirar foto, ah, a mãe deixou ele encostar. Gente, que se tudo fosse isso, mesmo que se eu deixasse ele encostar no animal, mesmo se eu deixasse ele tirar foto, já serviria de um alerta para todos os pais, porque eu vejo muitas crianças aproximando do animal. Eu vejo adultos tirando foto com os animais. Seria um motivo de alerta, mas, gente, esse não foi o caso do Antony. Então, tipo assim, eu cheguei a ver alguns comentários, né, que foram realmente desnecessários, me senti muito mal. A gente está tendo acompanhamento com o psicólogo, né, devido a isso tudo que aconteceu, está sendo difícil a gente absorver. Então, a minha intuição foi ajudar outras mães, ajudar outras crianças, a não tentar evitar, porque, tipo, gente, é muito doloroso. Você vê seu filho com a cabeça aberta, você vê seu filho com a cabeça costurada, seu filho saber que está naquele ambiente de hospital, que você não tem nenhuma solução se vai melhorar ou se não vai melhorar. Você vê o quadro clínico dele, está bem, mas o que vai apontar realmente a melhora dele é alta. É uma coisa que a gente não tem aquela certeza, porque os exames dele deram, né, algumas alterações, a gente precisa estar fazendo tratamento. Então, tipo assim, eu vim aqui direito, por quê? Eu queria consertar algum tipo de comentário. Não estou desmerecendo, as pessoas têm razão, sim, muitas das coisas que estão falando. Eu só queria que as pessoas tivessem um pouco de senso na hora de responder. A senhora ouviu duas mães nessa reportagem dizendo, e uma delas foi certeira. Nós, pais, adultos, não sabemos o que se passa na cabeça de uma criança. Sim. Não sabe. Quantas vezes a gente fala, Ler, para atravessar a rua, pega na mão da criança, porque a criança é imprevisível. O que aconteceu com o Antônio também foi uma fatalidade, porque ele estava brincando, correndo, se divertindo, rindo para a vida. Quem é pai de crianças pequenas sabe o que nós estamos falando, sabe o que a senhora passou. Ninguém, não sei por que julgar. Mas, enfim, a senhora veio aqui para falar isso, para se alerta. Para falar isso e para eles. Gente, vocês que são mães, por mais que vocês tenham também atacado, a forma que forem, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem a sua opinião, né, até porque cada um tem um livre-arbítrio de falar e escolher o que quiser. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Nem eu, nem minhas irmãs, nenhuma de nós temos culpa de nada do que aconteceu, até porque a gente não tem previsão do que vai acontecer. Eu liberei eles saírem para aproveitar um pouquinho, porque eu trabalho a semana toda, então não tenho aquele tempo com o meu filho. E as minhas irmãs, por me ajudar, por levar eles para passear um pouquinho, eu deixei. Então, se a gente tivesse essa previsão que ia acontecer, a gente ia prevenir muitas coisas. Eu lembrei do caso do trabalhador, né, do motoboy. Ele saiu, não certeza que ia trabalhar, mas ele não sabia que ia voltar para casa. E aí aconteceu aquela fatalidade. De quem foi a culpa? A gente não está aqui para acusar quem foi, de quem foi a culpa. Sabemos que tem um culpado, mas a certeza que a gente tem, que a gente vai, a gente não sabe que volta. Meu filho foi, mas eu agradeço a Deus que ele voltou, entendeu? E eu sei que ele vai voltar para mim. É doloroso, dói muito. Mas eu só peço, assim, empatia. As pessoas não estão tendo empatia com o que elas vão comentar, entendeu? Eu trabalho, eu dou um duro para sustentar os meus filhos, eu sou mãe solteira, entendeu? Eu não moro com o pai do Antony. Então, tipo assim, eu faço de tudo para deixar meu filho bem, fazer meu filho bem. Quem me conhece sabe que eu sou uma mãe maravilhosa, sou uma super mãe, quem me conhece. A senhora não precisa provar isso para nós, não. Entendeu? Todo mundo que me conhece sabe disso. Então, tipo, não foi uma irresponsabilidade minha. Poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com as minhas irmãs. Minha irmã está grávida, ela está em um estado também de choque, a gente vai levar ela agora ali para fazer a ultrassom, porque ela não está bem, devido a esse susto que aconteceu. Eu só não desejo que o que aconteceu com o filho da senhora, com outras crianças, né, que estão nos acompanhando. Inclusive, né, Mari, as crianças adoram o TVC Agora, por onde a gente vai, nos abordam. Eu desejo que realmente isso não aconteça. Não aconteça, porque é doloroso demais. E o bom nisso tudo é que ele ainda tem a Capivara como amiguinho dele. Ainda bem. Dona Engrid, obrigado. De nada. Desejo de coração que a senhora supere tudo isso, que o Antônio, inclusive, saia dessa, continue brincando na Lagoa Maior, continue correndo na Lagoa, porque lá é o local das crianças brincarem. Tá bom? Força. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom por já ter colocado a cara a tapa. Agora a senhora sabe o que o jornalista passa. Enfim, sei. Agora a senhora tá assim na pele o que o repórter passa quando nós temos que noticiar os fatos. Temos que colocar a nossa cara pra noticiar. É isso que, infelizmente, nós passamos todos o santo dia. 365 dias. Mais força, sucesso pra senhora. Obrigada.